O panelaço de quinta-feira não assustou Dilma Rousseff. A presidente do Brasil reagiu ontem ao protesto afirmando que ninguém vai tirar a legitimidade que o voto me deu. Os dados revelados pelo Datafolha há dois dias mostram que Dilma é a presidente mais impopular do país desde que começaram a ser coligidos estes dados em 1990. A dirigente do PT registrou um nível de rejeição de 71% um valor superior ao de Collor de Melo antes de ser forçado a demitir-se em 1992. O protesto de quinta-feira em várias cidades do país decorreu durante os 10 minutos que durou a alocução da presidente. O politólogo Ricardo Ismael sublinha que Dilma perdeu a base de apoio. A pesquisa Datafolha mostra que a Dilma perdeu popularidade não foi apenas com quem não votou nela, é com quem votou. E aí é que está o problema. Quando você vai para o Nordeste, e a pesquisa Datafolha mostrou ontem, 67% dos eleitores do Nordeste entrevistados querem o impeachment. Dilma Rousseff foi reeleita há 10 meses, mas a marcha pela impugnação já está nas ruas. Dia 16 está agendada mais uma manifestação nacional.